A bola rola solta neste final de semana pelo campeonato Nota Potiguar em um confronto pela ponta da competição. Santa Cruz e Globo, neste domingo às quatro da tarde direto do estádio Frasqueirão. Em disputa, o tricolor de Natal quer subir na tabela, enquanto a águia de Seramirim busca a liderança da competição. Você acompanha esse jogo com todos os detalhes da Bandi e também pela internet no youtube.com.br bandinatal. O futebol Potiguar é aqui na Bandi.